Mais um capítulo na novela Importação. Temos novas alíquotas. Alguns vão ficar felizes, outros nem tanto. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Parece que a novela Importação está chegando a seu final e nesta semana tivemos mais um capítulo importante nesta novela. Em outro vídeo eu disse que Taxad poderia rever, ele disse que poderia rever alíquotas. Todo mundo pensou o quê? Ah, podemos baixar essa alíquota de 60% para 30%, para 20%. Ele vai retirar tudo, por quê? Porque é um governo que ama os pobres. Lembrando que até a isenção de 50 dólares de pessoa física para pessoa física, eles tentaram tirar de você. Mas isso tudo foi para proteger você, pobre. Mas o governo voltou atrás e manteve a isenção de 50 dólares de pessoa física para pessoa física. Mas quem importava de lojas chinesas não interessa se a pessoa que estivesse enviando tivesse um CPF. A gente vai te multar e te taxar. Foi aí que o Taxad teve a brilhante ideia. Vamos criar uma forma de taxar direto na compra, direto na internet. E ele criou a Digital Tax. Na verdade, ele copiou de algum outro país aí. Segundo o Taxad, falta muito pouco para a implementação da Digital Tax. O sistema que irá taxar você direto na fonte. E o Taxad recentemente mexeu na alíquota, não a de 60%, na do ICMS. Alguns estados do país, além da taxa de 60%, têm que contribuir com o ICMS. Existem ICMS acima de 20% e alguns abaixo de 20%. Mas o governo decidiu que vamos ter um ICMS fixo para todos os estados. Um ICMS de 17%. Então, aqueles estados que pagavam mais de 17% estão felizes. Na verdade, nem tanto. Não queriam ter que pagar. Mas diminuiu, o que já é alguma coisa. Mas também existem estados que pagavam uma taxa menor de ICMS. E agora irão ter que contribuir com uma taxa maior. Até aqui você está tranquilo. Que se dane quem paga ICMS. O meu estado não cobra. Problema deles, não é o que você pensou? Mas eu lhe trago péssimas notícias. Parece que agora todos os estados irão cobrar o ICMS. Sim, você que é de São Paulo, que estava aí tranquilamente, só pago 60%. Ah, liberou geral. Todo mundo agora quer morder um pouquinho. Então, todos os estados brasileiros terão uma taxa de 17%. Um ICMS. Até você que não pagava, agora vai começar a pagar. Então, vamos lá. Vamos fazer umas contas. 60% mais 17% são 77%. Esse é o imposto que você vai ter que pagar para importar qualquer coisa das lojas chinesas. Veja aqui que coisa linda, que coisa bela. Estados decidem fixar ICMS de 17% para compras de varejistas internacionais. Mas calma, ainda há esperança. Ainda pode melhorar ou piorar. Veja isso aqui. O chefe da pasta também admitiu que o governo pode rever a alíquota de imposto de importação. Hoje, esta alíquota é de 60% e incide sobre o chamado valor aduaneiro, que é a soma do preço da mercadoria, do frete e do seguro, se houver. Então, ele pode reduzir a alíquota de 60%. Ele está dizendo ali. Mas vamos ver aqui o que temos mais embaixo. Não podemos colocar o varejo brasileiro em risco por práticas desleais das empresas estrangeiras. Então, se ele baixar a alíquota, então nós vamos voltar a importar. E se nós voltarmos a importar, iremos prejudicar o varejo brasileiro. Então, muito, provavelmente, não irá mexer em alíquota nenhuma. Porque se eu importar, eu prejudico o varejo brasileiro. Então, é o governo dos pobres lascando os pobres para proteger o rico varejista. Lembrando que a maioria das lojas de varejos, as enormes que existem no país, importam das lojas chinesas para vender a você. Então, você vai ter que comprar os seus produtos do contrabandista varejista brasileiro. Porque quando era nós que importávamos, diziam aí que nós éramos contrabandistas. Mas se é o varejo brasileiro importando, aí não é contrabando. E nem incentiva trabalho análogo a nenhum. Aí é o grande varejista ajudando esta grande nação a crescer. Então, acabou, Ricardo. É o fim das importações? Momentaneamente, eu creio que sim. Com esse 77%, é praticamente inviável importar qualquer coisa. A não ser que seja algo que você precise muito e que você não encontre no Brasil. Mas lembrando que política é política. Este governo age desta forma. Ele quer arrecadar a todo custo. Talvez esse governo um dia não esteja mais aí. E o próximo que vier, mude isso tudo e facilite a importação e coloque uma taxa justa para todos. E eu não duvido nada se esse mesmo governo que está te lascando agora, quando chegar próximo das eleições, não mexa em alguma coisa para você ficar feliz, esquecer que um dia ele te lascou e votar nele novamente. Mas me diz aí nos comentários, está importando? Está sendo taxado? Foi multado? Como é que está a tua vida? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha esse vídeo com geral. Por enquanto é isso. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! 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 Fui!